Banda Tô Feito Eu tô apaixonada, eu não acredito em uma palavra que tu fala O cristal que quebrou não vai se refazer Descobri que eu necessito, preciso de você Tô nos braços de outra pessoa Quem foi que deu valor ao que eu nunca enxerguei Que me faz feliz, eu tô de boa Tô nos braços de outra pessoa Quem foi que deu valor ao que eu nunca enxerguei Que me faz feliz, eu tô de boa Banda Tô Feito Lá vem você Sua mesma desculpa dizendo que tem medo de me perder Lá vem você Se sabe por vencer com suas mentiras Eu juro que tô mudada, eu tô apaixonada Eu não acredito em uma palavra que tu fala O cristal que quebrou não vai se refazer Descobri que eu necessito, preciso de você Tô nos braços de outra pessoa Quem foi que deu valor ao que eu nunca enxerguei Que me faz feliz, eu tô de boa Não Tô nos braços de outra pessoa Quem foi que deu valor ao que eu nunca enxerguei Que me faz feliz, eu tô de boa Eu tô me faz feliz, eu tô de boa